A Guarda Civil Municipal foi criada com o propósito de proteger o patrimônio público, mas ao longo do tempo passou a assumir outras atribuições. E durante a pandemia, ela ganhou um papel importante na fiscalização das medidas de prevenção à doença, embora nem sempre seja compreendida. Hoje a Guarda Civil Municipal de Teresina conta com um efetivo de quase 400 homens. Além de cuidar da proteção ao patrimônio público e assistência à comunidade, em determinadas situações, os agentes precisam agir de forma ostensiva. Em determinadas circunstâncias, pelo aquilo que se apresenta fatalmente, a Guarda tem atuado e tem socorrido a população teresinense em determinadas circunstâncias, quando chamado ou mesmo quando percebe a necessidade de uma intervenção que algumas vezes fica até além da sua competência. Nesse momento de pandemia, a Guarda desempenha um papel importante de fiscalização às medidas de enfrentamento à Covid-19. Só que algumas pessoas não respeitam esse trabalho. No mês de julho, um desembargador do estado de São Paulo humilhou um guarda municipal que tentava aplicar uma multa no magistrado por falta de uso de máscara na praia. Outros casos são extremos. Na semana passada, na cidade de Parnaíba, dois guardas foram atacados com golpes de faca durante uma abordagem ao mototaxista que estaria com o veículo irregular. Um deles acabou morrendo e o outro encaminhado em estado grave para o hospital. O comandante da Guarda Civil de Teresina relata que nada parecido até esse momento foi registrado na cidade. Eles têm trabalhado como sempre têm sido orientado e como é da natureza de cada um deles, sempre com muita educação, com muito respeito ao cidadão e à cidadã Terez Ness. E eu creio que em razão disso mesmo, são sempre bem recebidos em suas ações. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL